Abertura É lógico, é tem perfil Partindo do pressuposto Hipótese fundamental Quizá nomeadamente É óbvio, é carnaval É isso, é isso, na era da inovação Internet, telemóvel, virtual de filião Dois mil é mavaril, é nossa vez de contar O milênio são mais mil, transparência se lutar É isso, é isso, na era da inovação Internet, telemóvel, virtual de filião Dois mil é mavaril, é nossa vez de contar O milênio são mais mil, transparência se lutar O milênio são mais mil, transparência se lutar